A Pra Toxi Music A Revolucionário Davis, Mbepo, Cibango Veio de uma luta E se foi lutando Barreira para muitos Inspiração para mim Entre leões Só um leão resiste até o fim Nas terras baixas do Givev Um homem falou alto Impediu que a beira sofresse Mas o assalto viveste de pé Porque toda a gente cai Mas poucos honram o seu E o nome do seu pai Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Não há nenhum faco Mas chama um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai, corre E lembra pra frenamo Que o povo escondeu Eu nem existe Moucas palavras Teus gestos foram muitos Acreditar no miúdo Que enfrenta os barricudos Acreditar na justiça E lutar por ela Usando um capacete Sem a cor vermelha Maior que qualquer partido Querias um povo unido Eu vou lembrar-te assim Como um bom amigo Mas quem sou eu Pra uma cidade enlutada Só espero que... Aos que perguntavam se algo bom Aos que perguntavam se algo bom Música Obrigado.